Essa tecnologia que está sendo adotada aqui, é uma tecnologia moderna, contemporânea ou é algo que daqui a 3, 4 anos já vai estar ao coletivo? É o que é a mais moderna que nós temos hoje usar, principalmente, é o que nós estamos aqui aplicando. Nós compramos essa fábrica recentemente, final de 2009 e agora em 2010, diretamente da Itália, o que é a mais moderna tecnologia de domínio. Pode ser no Nordeste, não seria mais rentável, mais econômico que fosse em São Paulo, em Minas Gerais? Não, porque o dormente é uma peça muito pesada, o dormente peça hoje de 380 quilos e para mim transportar e encarecer bastante o frete desse dormente. E Salgueiro é o local estratégico, porque é equidistante de Eliseu Martins, de P100 e de Suave. Então, é um triângulo. Nós temos as mesmas distâncias, nós temos mais ou menos 500 e poucos quilômetros para transportar. Esse é o eixo para o transporte todo o momento melhor.